O Cruzeiro se aproxima de acordo para ter o goleiro Gabriel Brazão por empréstimo. Tá começando mais um Cruzeiramento Repórter? Já se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Depois de acertar com Rafael Cabral, o Cruzeiro segue em busca de peças para o gol. Brazão, um velho conhecido que atualmente pertence à Inter de Milão e que vinha treinando na toca para se recuperar de lesão, agradou a direção de futebol do Cruzeiro. Diferente da negociação do mês passado, dessa vez tudo indica que o desfecho será positivo para os dois lados e Gabriel Brazão disputará a posição de titular no gol do Cruzeiro. A notícia do mês passado inicialmente foi trazida pelo Adroaldo Leal da Rádio 98 e agora pelo Samuel Venâncio da Itatiaia. Esse foi o vídeo de hoje, comente aí se você aprova a vinda do Brazão e comente quem que seria o seu goleiro titular, agora que a gente possivelmente vai ter o Rafael Cabral e o Gabriel Brazão disputando a condição de titular do Cruzeiro. Até a próxima, se inscreva no canal e é isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho